Nesse período de surto pela Covid-19, muitas pessoas estão comprando medicamentos como a hidroxicloroquina para se automedicar, um hábito antigo dos brasileiros. O médico infectologista explica os riscos que o uso indiscriminado desse remédio pode trazer. Há cerca de um mês, a gente recebeu algumas informações, alguns dados iniciais, de um potencial benefício do uso da hidroxicloroquina em pacientes com infecção do coronavírus. No entanto, a gente não tem confirmação ainda de benefício clínico do uso dessa droga nesses pacientes. E existem vários estudos em andamento, mas nenhum deles até agora conseguiu demonstrar efeito benéfico na redução da mortalidade ou dos sintomas dos pacientes com Covid-19. A hidroxicloroquina é um medicamento usado para o tratamento de malária e de algumas doenças autoimunes, como o lupus, por exemplo. É uma droga conhecida há bastante tempo e relativamente segura. O problema é que quando utilizada sem necessidade, ela pode acarretar alguns efeitos adversos e pode potencialmente mais piorar o quadro do paciente do que trazer algum benefício. Dessa forma, a hidroxicloroquina só está indicada nesse momento para pacientes com Covid-19 de uma forma grave e dentro de protocolos de pesquisa, não devido ser utilizada por pessoas que não têm as formas graves da doença, porque seu principal efeito adverso, que é o surgimento de arritmias cardíacas, como a gente comentou, pode trazer mais riscos do que benefícios, especialmente quando essa droga é associada à azotromicina. Dessa forma, a hidroxicloroquina só está indicada por pessoas que não têm as formas graves da doença,